Raio, o Galatasarrada veio aqui no Rebouças, né, enfrentar o forte adversário, aí o Garra, pela Supercopa MV. Lutaram bastante, se esforçaram, mas hoje o resultado não veio, né, acabaram perdendo. Fala pra gente um pouquinho como é que foi esse jogo aí, qual que é a tua avaliação dessa partida? Ah, o time não tá numa boa fase no momento, e infelizmente aconteceu o deslize de no segundo tempo, em mais ou menos 4 minutos a gente toma 3 gols, tentamos recuperar, fizemos 2 ainda, mas não deu. É, como você falou, a equipe levou muitos gols ali em um espaço pequeno de tempo, né, o que aconteceu? E deu uma desligada na equipe? Foi, foi o time titular que tava, e depois no segundo entrou, os golpes de reserva, e eles entraram um pouco desligados, infelizmente. O nosso goleiro também tomou acho que umas duas falhas, o resto foi por conta da marcação mesmo, e é isso, agora é focar no outro campeonato. Dá pra melhorar pensando no próximo jogo, pra equipe se recuperar aí? Acho que dá sim, a equipe é forte, todo mundo se conhece bem ali, só falta um pouco de entrosamento e um pouco de confiança. Tá certo, olha, apesar da derrota, parabéns aí pra você, viu? Boa sorte aí na sequência da competição. Obrigado. Obrigado. Obrigado.